O rolê hoje é aqui na Zona Sul de São Paulo, na Mansão Arabesque, palco inclusive das nossas bodas de 12 anos. Se você quiser ver um pouquinho das nossas bodas, corre lá no Instagram. Celebrando o seu casamento, tem um history em destaque chamado Nossas Bodas. Vai lá e deixa uma mensagenzinha contando o que você achou das nossas bodas acontecendo aqui na Mansão Arabesque. Mas vamos falar agora da cerimônia do casamento do Vitor Hugo e do Adrian, que vai acontecer daqui a pouquinho. É uma cerimônia com mênica, com tom lébicos contraído, baseado na história do casal, para a minha parte durar de 15 a 20 minutos. Escolhemos na reunião que eu viria com esse terno cinza, que é o meu cinza 2023, e com essa gravata verde, que inclusive foi a mesma que eu usei nas nossas bodas. Então bora com a gente acompanhar todos os detalhes da cerimônia, que vai ser muito legal. Então bora com a gente acompanhar todos os detalhes da cerimônia, que vai ser muito legal. A gente acompanhar todos os detalhes da cerimônia, que vai ser muito legal. e a gente acompanhar todos os detalhes da cerimônia. A gente acompanhar todos os detalhes da cerimônia, que vai ser muito legal. E aí Amém. 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 Muito boa noite, Vitor Hugo. Muito boa noite, Adrian. Muito boa noite para cada um dos que foram escolhidos para estar aqui. Podem se assentar, fiquem à vontade. Nossa vida adulta tem vários momentos que são especiais. Quando a gente consegue um novo emprego, quando a gente tem a nossa tese aprovada para a pós-graduação, quando nós compramos a nossa casa. Mas o casamento é um dos poucos dias que dá para a gente escolher quase tudo. A gente escolhe o local, a data, a música que vai tocar. Mas, principalmente, nós escolhemos as pessoas que vão compartilhar esse momento conosco. Um momento de muita alegria. Hoje é a alegria de vocês dois. E nós estamos muito felizes em estar aqui. E eu quero agradecer em nome de cada convidado. Muito obrigado por vocês nos terem reunidos aqui hoje para celebrar o casamento do Vitor Hugo e do Adrian, que estão juntos há dois anos e oito meses e completarão três anos juntos no dia do aniversário do Adrian. É comemoração dupla. Se conheceram no laboratório. O Adrian já trabalhava lá há alguns meses. E o Vitor Hugo estava na semana de treinamento. Estava na experiência ainda, né? Se cruzaram na troca de turno. E o Vitor Hugo puxou um papo aleatório. Mas porque ele já havia gostado do que ele estava vendo. No dia seguinte, o Adrian chegou com um Kit Kat. De presente. Mas o Adrian não era o único, senhoras e senhores, interessado no nosso diamante. É. Tinha um concorrente na área. Mas o Vitor Hugo já havia deixado claro que não se envolveria com um colega de trabalho. Porém, no segundo chocolate do Adrian, na troca de turno, foi que rolou o primeiro beijo do nosso casal. Ele mudou de ideia até que rápido, né? Nem foi um investimento tão alto, né? Ah, foi o Ferreiro Rocher o segredo. Bom, a partir daí você já aprendeu, né? Ferreiro Rocher resolve tudo. Logo, vocês passaram a trabalhar no mesmo período. E com isso, descobriram que as vidas de vocês já estavam conectadas há muito tempo. Porque vocês tinham morado a vida inteira em Caracas. Vocês sabem onde é, né? E haviam trabalhado numa empresa, numa outra empresa, ao mesmo tempo no passado. O pedido de namoro ficou pro dia dos namorados mesmo, num jantar lá no Madeiro. O Adrian comprou as alianças e ele estava com todos os sinais de infarto. Mãos trêmulas, sudorese e fala indistinto. Mas, ao invés de sucumbir aos sinais clínicos, ele conseguiu se declarar muito emocionado, apresentou as alianças e fez o pedido. Vocês se abraçaram muito emocionados e finalizaram o encontro muito bem com um delicioso petit gâteau rechado de doce de leite com calda de frutas vermelhas. Madeiro, volte com essa sobremesa, por favor. E patrocine também o nosso casal. O nível de conexão que vocês encontraram juntos foi muito grande e completamente inédito. Vocês nunca haviam vivido algo semelhante. Por conta do trabalho de vocês, vocês não puderam expressar isso pro mundo de maneira tão livre. Mas tudo bem, né? Porque o tempo passou e a gente pôde esfregar na cara da sociedade. Que legal. Além da conexão, vocês têm um sentimento muito forte um pelo outro. O Adrian sempre admirou muito a determinação do Vitor Hugo e também a capacidade que ele sempre demonstrou de se superar. O Vitor Hugo ama o seu cuidado diário, Adrian. Inclusive os cafés da manhã, pós-plantão, lá na Merci, aquela padoca na Vila Romana. Vocês viram também, ao longo dessa jornada juntos, muitas conquistas. O ensaio, formatura e pós-graduação do Vitor Hugo. Montar a casa de vocês do jeitinho que vocês quiseram. A festa de noivado que eu soube foi muito boa. E, agora, a cereja do bolo com esse casamento lindíssimo que vai entrar, com certeza absoluta, pra história. Vocês estão dando o passo de formar uma família. De fazer bem um pro outro. E pra vocês, família, é uma coisa muito séria. Mas é uma coisa que significa estar junto das pessoas que vocês amam, que gostam de vocês, independentemente de laços sanguíneos. Pro pedido de casamento, quem preparou a surpresa dessa vez foi o Vitor Hugo. Que planejou tudo muito bem. Reservou uma mesa no Outback. Combinou tudo com o gerente. A ideia era muito boa. As alianças viriam junto com a sobremesa. Teve só dois problemas. O Adrian chegou primeiro. E o garçom, super bem intencionado, achando que ele era o Vitor Hugo, foi confirmar o horário de mandar as alianças. Acho que alguém ficou sem receber os 10% nesse dia. Era cruz e a espada. Mas tomou uma decisão arriscada. Assim que o Vitor Hugo chegou, ele decidiu fazer a Kátia cega e fingir que nada havia acontecido para não estragar a surpresa. Agiu normalmente. No momento oportuno, pediram a sobremesa que veio o prato com a frase icônica casa comigo. Vitor Hugo se declarou e vocês puderam falar sobre o futuro juntos. E você guardou a revelação para ele por algum tempo, né? Não tanto assim. Alguns dias. Alguns dias. Precisamos jogar videogame juntos. Fortnite e Mortal Kombat são os preferidos. Curtam ver séries. O Vitor Hugo é fã de Glee. E o Adrian formado em medicina pela Grey's Anatomy. Já com tantas temporadas, né? Já é pós-graduado muito ao rodízio de hambúrguer lá no Chroma. Que vocês curtem. Vitor Hugo, Adrian, hoje é um dia muito importante para vocês. É uma declaração pública do que vocês sentem um pelo outro e daquilo que vocês decidiram viver juntos pelo resto da vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir votos lindíssimos das pessoas que vocês amam e que amam vocês e estão aqui. Eu poderia desejar muitas coisas, mas eu quero desejar apenas que vocês continuem fazendo exatamente o que vocês fizeram ao longo desse tempo juntos. Fazendo bem um para o outro, sendo companheiros, apoiando os sonhos e superando as adversidades normais do dia a dia, porque elas sempre vão existir em qualquer relacionamento. Mas a minha vontade aqui não resolve absolutamente nada. O que importa é a vontade de vocês. Por isso que eu preciso perguntar. Vitor Hugo Vieira de Oliveira Lima, você aceita Adrian de Aguiar Pereira como seu legítimo esposo? Aceito. Eu estou celebrando porque eu falei o nome dele inteiro, é um nome enorme. Adrian de Aguiar Pereira, você aceita? Vitor Hugo Vieira de Oliveira Lima como seu legítimo esposo? Aceito. Diante da vontade de vocês exposta tão claramente, então agora nós vamos receber as alianças. A Música A Música A Música A Música A Música A aliança é a obra perfeita das mãos do Urives. Quando você olha para uma aliança, você descobre que ela não tem nem começo nem fim. Não dá para descobrir onde ela começa. E quando nós juntamos as duas dessa maneira, elas formam o símbolo do infinito. O nosso desejo mais profundo é que assim seja a união de vocês dois. Que vocês sejam tão próximos que ninguém consiga identificar onde começa o Adrian, onde termina o Vitor Hugo. E que assim como esse símbolo formado da eternidade, seja o amor e a aliança de vocês para todos sempre. Vamos trocar agora os votos e as alianças. A minha vida sem você estava uma bagunça, um quebra-cabeças com peças faltando. Eu banalizei amores e acreditava que o amor era perder tempo. Que o foco da minha vida era eu mesmo e que os meus interesses eram todos voltados a mim. Desde que você chegou, eu fui completado com as peças que faltavam. A minha vida se encheu de cor e de alegria também. Hoje vamos selar o compromisso de juntar nossas vidas, nossas almas e nossos corações. Diante de todo mundo que ama a gente. Eu tenho muita sorte em ter você do meu lado. Você é a pessoa mais doce e amável que eu já conheci. Desde o início eu já sabia que cruzar com você naquele laboratório não foi à toa. O meu coração já dava sinais de que o amor estava batendo na porta e eu abri. E que bom que eu abri. E desde então, eu nunca mais andei sozinho. Meu parceiro pra tudo. Você é meu melhor amigo, sonha comigo e me ajuda a ser melhor a cada dia. Esteve comigo nos momentos difíceis e sei que ainda vai estar em qualquer situação. Acho que a palavra que pode nos definir é cumplicidade. Eu ainda me lembro no começo do namoro com apenas oito meses juntos, quando você me perguntou, amor, qual é o seu sonho? Eu respondi, eu quero me casar um dia. E hoje estamos aqui dizendo votos um pro outro. E você nunca questionou, você comprou o meu sonho e ele se tornou o seu sonho também. Quero dizer que você traz sentido pra minha vida. A vida com você é boa e linda. Eu quero isso pra nós sempre. Dividir essa vida com você foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje eu quero prometer pra você. Eu vou estar ao seu lado no dia mais difícil e no dia mais alegre. Na fartura e na escassez também. Eu te amo mais que tudo. E prometo estar contigo todos os dias de nossas vidas. Hoje é o início do nosso Felizes para Sempre. Você é meu príncipe e esse é o nosso conto de fadas. Eu te amo. Bom, chegamos no momento mais difícil em que me trouxe mais nervosismo nessa cerimônia. Como alguns ou muitos sabem, não sou uma pessoa extrovertida ou com facilidade em me comunicar diante de muitas pessoas. Falar em público e ainda mais sobre os meus sentimentos me deixava muito ansioso e preocupado. Mas, com a sua chegada em minha vida, receios e inseguranças foram diminuindo. Desde muito pequeno, fui do tipo de pessoa que tinha poucos amigos e preferi estar sozinho. Assistir filmes e séries eram os meus programas preferidos. Com o passar dos anos, criei ligações com pessoas maravilhosas e que hoje estão ao nosso lado, celebrando o nosso amor. O nosso início foi de uma forma despretensiosa. Aos poucos, o afeto foi se transformando em carinho, depois passando para a paixão, até chegar ao amor. Em você, vejo qualidades maravilhosas, sempre verdadeiro, determinado, carinhoso, me faz rir, é companheiro e leal. Eu poderia listar diversas outras qualidades que eu amo em você. Cada momento com você, quando ficamos em casa ou saímos, o importante é estar ao seu lado. E lembrar de cada momento desse, me traz muita felicidade. Não foi sempre pétalas de rosa, mas nunca desistimos do nosso amor. Casar nunca foi o meu sonho, como você mesmo disse. A princípio era o seu, mas com o passar do tempo e eu te conhecido cada dia a mais, hoje eu afirmo com toda certeza. Casar com você, fazer toda essa cerimônia com familiares e amigos que nos apoiam, estão do nosso lado, foi a melhor escolha que a gente fez. Hoje eu digo, casar está sendo o meu maior sonho. E uma informação, o nosso amor importa, a nossa família importa, aqui estamos resistindo e existindo. O maior porto seguro, um lugar para que você se sente seguro e confortável. te respeitando, sendo leal e honesto. Não te prometo uma jornada sem brigas. Aliás, você é livre... Eita, meu Deus. Ariano. Mas cada desavença, lembrando dos motivos de estarmos juntos e do nosso amor. Sou grato pelo seu amor. Sou grato por ter você em minha vida, pelos cuidados que você tem a mim. Eu te amo muito e que venha o resto das nossas vidas juntos. Aê! Beijinho, beijinho. Vamos ficar todos de pé. Adrian e Vitor Hugo, diante das pessoas que vocês amam, eu vos declaro casados. Podem se beijar. Beijinho, beijinho. Não, deixa o pessoal entrar aí, ó. Não viram o beijo. O pessoal veio de Carapicuíba, tem que ver o beijo. Então, por favor, é com vocês. Muito bem. Esse é só o segundo de muitos que vão rolar ao longo dessa noite toda. Agora, nossos novos vão receber os cumprimentos, o carinho dos padrinhos, das madrinhas, das mães aqui na frente. E depois de todos vocês, ao longo da cerimônia. Então, podem se assentar calmamente. Depois da saída de todo mundo, a coordenação vai nos orientar quanto à nossa saída para o salão. Porque hoje à noite vai longe. E vai ser épica. Com certeza. E vai ser épica. Amém. 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 Olha aí! Elas pagaram tudo com a roupa. A cerimônia concluída com o sucesso. Eu gostei muito. Se você gostou também, deixa aquele like, para que mais pessoas possam conhecer o amor do Victor Hugo e do Adrien nessa noite que foi tão especial. Se você quiser acompanhar o nosso dia a dia, é lá no Instagram, celebrando o seu casamento. Agora eu vou te contar quanto tempo essa cerimônia linda durou. Durou, foram 52 minutos ao todo, dividido da seguinte maneira, 14 minutos das entradas, 18 da minha parte e 20 dos cumprimentos e das saídas. Se você gostou dessa cerimônia, deixa aquele like, te peço mais uma vez, e a gente se encontra nas próximas cerimônias ou nas anteriores, nos cards aqui ao lado, para se emocionar com a história de pessoas que a gente bem conhece.